André Novello no Passat O Passat vai se embora, fecha em 8.675, o Passat do André Novello, o gol tirou o pé, apenas levou a primeira capela, eu dou um cavalo de pau e a outra bota... E aí não deu para o Francisco Sanches, quebrou o carro aqui na entrada de reta, já vai sendo retirado, o André Novello vai sozinho de Passat desta puxada. E aí 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 E aí